Batebola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil. O tenista da cidade de Lins, no interior de São Paulo, Marcelo Zorman, é o convidado dessa semana do Batebola. Ele fala sobre sua carreira, lesões e o que espera da temporada de 2015. Foi nos três meses finais do ano passado. Eu, cara, sinceramente, não lembro direito o que foi, mas foi uma série de coisas. Eu parei primeiro por causa do meu joelho, que eu já tive uma tendinite no meu joelho direito. Eu fiquei parado um tempo e logo depois que eu voltei apareceu algo no meu pubis direito. Daí eu tive que ficar aquele tempo parado, eu voltava alguns treinos, aí eu sentia dor e fazia exames. Aí eu acabei encontrando um problema, que na realidade era uma bactéria, uma bactéria que tinha no meu corpo, que gera séries de dores nas articulações, essas coisas, e que estavam me atrapalhando. Daí eu fiquei parado o tempo necessário e voltei com tudo ali na pré-temporada, não senti mais nada. E em fevereiro a gente jogou três semanas nos Estados Unidos, onde eu tinha que buscar bastante ritmo ali, consegui fazer o maior número de jogos possível, consegui alcançar bem ali o objetivo, fiz jogos bons. Acabei dando um pouco azar ali no qualio, peguei o Orlando, peguei outro moleque duro, acabei não conseguindo passar uns dois qualios, mas foram bons jogos. Então, não foi uma gira de resultado, não foi tão bom, mas de desempenho foi muito boa. E na preparação de treinos para a China e para começar a jogar os torneios profissionais, eu vinha treinando muito bem, estava me preparando muito bem. Aí eu estava com uma dor aqui perto do meu pubis, na minha virilha, eu fiz exame, eu estava com um estiramento. E daí eu fui para a China, acabei indo não muito treinado, porque eu tive que ficar uns dias parado. Então, para voltar a pegar ritmo lá, foi um pouco duro, porque a quadra também era bem rápida. Só no último jogo eu consegui desempenhar bem. E quando eu voltei, eu fiz uma ressonância para ver como é que eu estava e daí eu descobri que eu estou com uma pulbalgia. Daí o médico me falou que eu poderia seguir treinando e jogando normalmente, mas só que fortalecendo essa região e tomando cuidado com ela. E foi isso. Acredito, apesar de já ter alguns bons resultados em future, e acho que agora, acho que esse resultado agora aqui no Challenge de Santos posso considerar um bom resultado também. Acho que até mesmo, não só eu, mas acredito que todos os torneios tem sempre alguma coisa nova para se aprender, mas acredito que não só eu, mas como todos os profissionais. Acho que até mesmo o Djokovic, a cada torneio que passa, ele vai aprendendo coisas novas. Talvez não muita coisa, mas a cada torneio que passa, acho que ele aprende alguma coisa. Então, acho que isso também serve para mim e para todos. Acho que cada torneio que passa tem que estar sempre progredindo, sempre evoluindo e aprendendo em todos os torneios, em todos os jogos. Eu tenho umas características muito boas no meu jogo, que é, acho que eu sou bem sólido de fundo, tanto de direita quanto de esquerda, mas com a minha direita eu consigo ser mais agressivo, consigo dominar melhor o ponto, só que a minha esquerda também não deixa a desejar, acho que eu consigo ganhar alguns pontos com ela, mas eu fico mais firme no ponto com ela. E, bom, acho que eu estou conseguindo me movimentar bem também, chegando bem nas bolas, acho que a minha movimentação não está ruim. Acho que é uma coisa que, claro, eu posso melhorar, acho que tudo sempre tem como melhorar, mas acho que talvez uma coisa que eu tenho que melhorar, que vai me ajudar bastante agora no meu jogo, acho que é o saque. E, atualmente, acho que é um golpe que está fazendo muita diferença para todos os jogadores. Hoje em dia, se você não sacar, fica muito difícil de jogar. Lá comigo, a gente está, agora saiu alguns meninos, está só eu, o Rafael Matos e o Gabriel Ocevar, e de treinador está o Luiz Peniza, que ele está em todos os torneios com a gente, está o tempo todo com a gente, e tem também o Marcos Ocevar, que cuida dos menores, ali da parte da base, ali do IGT, e tem também o nosso preparador físico, Miguel Cantori, eu gosto muito do trabalho dele, acho que é um profissional muito competente, na fisioterapia também, para ajudar na prevenção de lesão, e cuida bem da gente, é a Cristiane Oliveira, eu acho que eu falei certo, não soube o nome dela, não sei, e a Olivia, que é assistente dela. Acho que a gente tem uma equipe muito boa, acredito que vai seguir trabalhando firme para alcançar os objetivos agora. Nosso grupo é um grupo muito bom, acho que nós quatro a gente se dá muito bem, tanto dentro quanto fora da quadra, acho que isso é uma coisa muito positiva, porque a gente sempre que pode estar um no jogo do outro, sempre puxando, motivando o outro, então, acho que isso é uma coisa muito positiva para nós, agora que vai entrar num circuito que é mais duro, porque no Juvenil tem os grandes lãs, tem os torneios grandes, são muito bons, está acostumado a um grande lã, um torneio que não tem nem o que falar, são excelentes torneios, e agora que a gente vai jogar o surte, são um torneio um pouco mais duro de você jogar, chegar num clube, às vezes a quadra não é tão boa, não tem muita gente assistindo, o lugar é meio precário, então, acho que ter alguém junto, assim, motivando, se contraindo também ali fora da quadra, fazendo a gente dar risada, acho que é muito importante ter uma turma assim. Eu tinha colocado uma meta para mim de terminar agora, abril em abril, agora o final dessa gira, mais ou menos em 600, até ali que eu jogo São Paulo e mais dois ou três surteis na Colômbia, espero terminar em 600 esses torneios, e, bom, acredito que tentar fazer o máximo de pontos esse ano para ano que vem já estar conseguindo jogar mais Challengers e jogar mais surteis de 15 mil, conseguir se consolidar, conseguir já ir pegando, entrando na chave direto nos Challengers, para já ir conseguindo, conseguir sair o mais rápido possível dessa zona dos surteis, que acho que é uma zona não tão boa, e nos Challengers também tem um nível bom, já ir conseguindo jogar uns Challengers, uns Quads de ATPs também, para já ir pegando bastante nível, e esse ano acho que é isso também, conseguir pegar o maior nível possível para ano que vem também conseguir os melhores resultados possíveis. Bom dia, amigo. Opa, bom dia. Precisa que tu me leve para pagar umas contas, tenho que fazer uma transferência para o exterior, emitir meu certificado digital e dar entrada no seguro DPVAT. Opa, só se for agora, quer passar onde primeiro? Vamos para os Correios, dá para resolver tudo lá. Nos Correios? É, toca para a gente nas próximas. Mas é que tem uma bem ali, ó. Que bom, né? Então valeu. Valeu, Guga. Quem quer produtos e serviços de conveniência já sabe, é mais fácil ali nos Correios.